Música Boa noite, a Comissão de Relações Exteriores do Senado esteve nesta segunda-feira na cidade de Brasileia para conferir a situação dos imigrantes haitianos que não param de chegar ao Brasil. De acordo com a comissão, a situação é grave do ponto de vista social e poderá levar o Brasil a rediscutir as suas próprias políticas de imigração. A reportagem é de Adailson Oliveira. Os haitianos vão se revezando na área para lavagem de roupas. Eles ajudam também na limpeza dos banheiros. A rotina todos os dias é assim no abrigo em Brasileia. Quando amanhece o dia, juntam o que sobrou dos colchões e vão esperar surgir uma oportunidade de emprego. As mulheres se entregam à vaidade. A contagem dos imigrantes é sempre parcial. Quando chegamos, eram 610. Mas logo chegou um grupo de mais 15 que veio da fronteira com o Peru. Quando chegam, a primeira providência é se cadastrar. Isso garante uma vaga no abrigo e os documentos para permanecer no Brasil. Esse é o local mais movimentado do abrigo. Quando os imigrantes chegam, eles têm que passar por uma seletiva, que é justamente nesse local. Aqui eles tiram foto, dão os dados pessoais e depois são enviados à Polícia Federal. Depois eles retornam aqui e em dois dias vão receber a carteira de trabalho e o CPF. A Polícia Federal ajuda a evitar a burocracia. Vai até o abrigo para tirar as fotos dos documentos. Uma multidão fica esperando ser chamada. Para facilitar, o haitiano ajuda na tarefa. Ter o documento em mãos ajuda na hora em que as empresas vão atrás de mão de obra. Dia e Céu, Aimé, esperou 24 dias até uma empresa de frios do Rio Grande do Sul lhe chamar para um emprego. Este ônibus vai levar 70 imigrantes para o sul do país. Desde que eu venha e consegui meu papel normal, já eu tenho todo meu papel e hoje eu vou ir na companhia e trabalhar. No abrigo não estão apenas haitianos. Aqui estão imigrantes do Senegal, da República Dominicana e até da Colômbia. Como o Roberto Alclenice, que também conseguiu emprego e estará deixando o grupo. Me gostaria de trabalhar porque cada quem necessita. Hoje foi um dia diferente no abrigo. Orações. Queremos reunirnos em famílias. E música. Os imigrantes receberam uma visita dos membros da Comissão das Relações Exteriores do Senado. Os três senadores acrianos mostraram ao presidente da comissão, o senador Ricardo Ferraço, a estrutura do abrigo. E como é a rotina dos imigrantes e os gastos dos governos estadual, federal e do município. E a reclamação dos moradores de Brasileia. Na realidade, a população de Brasileia e a população de Epitácio-Rolândia estão pagando um preço muito alto por isso. Porque o governo brasileiro tem uma política de boa vizinhança, de boa receptividade, de solidariedade. Só que quem está sofrendo com isso é a população que está tendo seus parcos, recursos públicos, sendo dividido com esses imigrantes. Eles vão ocupando os espaços públicos e não são muitos aqui no município, nós conhecemos Brasileia, é um município pequeno. E isso está causando um transtorno muito grande para a população aqui do município. Então eu penso que nós temos que nos preocupar com nossos irmãos haitianos. Mas a minha preocupação maior é com os moradores de Brasileia e de Epitácio-Rolândia. O prefeito de Brasileia foi recepcionar a comissão com um pedido de socorro. Ele mostrou que não vem recebendo ajuda dos governos estadual e federal para cuidar dos imigrantes. Nos postos de saúde estão faltando medicamentos. Fomos até um dos postos e flagramos o seringueiro Walter Rocha voltar sem os remédios dos filhos e culpando os haitianos. Está faltando. A gente ocorreu em quase todos os postos de saúde. Enquanto isso, os filhos estão passando com esses que a gente conseguiu. E só tem dinheiro para comprar? Não. Se a gente tivesse, a gente tinha logo providenciado. E agora, como é que vai fazer? Agora meio dia eu estou viajando para casa e vamos ir sem eles de novo. O prefeito de Brasileia disse que a prefeitura tem outros gastos para manter o abrigo e não tem mais condições de bancar. Nós não temos condições, o município não tem condições nenhuma de estar arcando a qualquer custo. Porque nós temos também os nossos munícipes, a nossa população que a gente tem que dar condições mínimas, principalmente, que é a saúde, a educação. Mas onde a comissão ouviu reclamações foi na audiência com vereadores, secretários e moradores de Brasileia e Epitácio-Holândia. Quem pegou no microfone não se resignou em mostrar hostilidade à presença dos imigrantes. A secretária de Ação Social de Brasileia denunciou casos de prostituição e sexo explícito nas praças públicas. Passou da insete, é assim, e eles estão fazendo sexo explícito na frente das crianças, dos moradores. É tanto que quem caminha no parque, a insete não vai mais. A promotora de justiça mostrou que crianças desacompanhadas estão atravessando a fronteira e o governo brasileiro está aceitando. Se o governo federal quer abrir suas fronteiras, ele que mande seus trabalhadores virem aqui, ele que estruture o abrigo federal e faça sua obrigação com a seleção de casa. O senador Jorge Viana tentou amenizar os discursos hostis. Disse que os problemas dos municípios são visíveis, mas não se pode deixar de ajudar os haitianos que chegam. Nós temos que encontrar uma solução, mas nós somos um estado de fronteira, descendente de pessoas de países vizinhos. O Acre sempre foi um estado muito acolhedor e o mundo está assim. O maior problema do mundo hoje são as migrações e não pode ser diferente num estado que faz fronteira com dois países. Agora, nós não temos as condições nem o preparo para lidar com um problema desse tamanho. Daí a importância da gente estar aqui hoje na busca de uma solução para que o Acre deixe de ser a porta dos fundos do país. Se querem transformar o Acre na porta de entrada para a imigração, nós vamos ter que ter as condições necessárias. O presidente da comissão informou que nesta terça-feira fará uma reunião urgente com a comissão para buscar uma saída. Uma delas seria um abrigo permanente que não ficasse nas áreas urbanas das cidades de fronteira e que seja mantido inteiramente pelo governo federal. Eu saio daqui absolutamente convencido de que não há nenhuma condição das coisas continuarem como estão. Tanto é que vamos fazer amanhã mesmo em Brasília, terça-feira, uma reunião de emergência na Casa Civil, na Presidência da República, com membros do Ministério da Justiça, com a solidariedade e o empenho efetivo da bancada de senadores aqui do estado do Acre, para que a gente de imediato possa melhorar essa estrutura que está causando extrema preocupação à população aqui de Brasileia. Diariamente chega uma média de 40 haitianos em Brasileia. Desde dezembro de 2010, quando começou a imigração, 13 mil haitianos entraram no Brasil pelo Acre. Nesses três anos, foram gastos mais de 7 milhões de reais. Música 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 Música